Com a palavra o homem do campo. Patrocínio Botas Malacara e Cabanha do Parque 10 anos. No quadro com a palavra o homem do campo, hoje eu respondo a pergunta da Thaís. Ela é de braço do trombudo Santa Catarina. Ela pergunta se a presença de coronilhos, que na verdade são os dentes caninos, em égua tem alguma relação com a infertilidade ou se isso é apenas mito. Realmente é uma crença, é uma crença, se associava isso daí muitas vezes a falha reprodutiva, em função de acharem que teria a ver questões hormonais relacionadas a esse dente. Porém muitos autores já descreveram que em crânios de fêmeas, a maioria das éguas apresentam o dente canino, só que não erupcionou, então não se observa de fora, se acredita que não tem, mas muitas éguas que se olham hoje e não possuem o dente, elas apresentam esse dente sem erupcionar, muitas vezes muito pequeno, que só quando se enxerga o crânio vai se evidenciar esse dente. O canino, ele nasce por volta dos 5 anos, então normalmente depois que esse elemento já nasceu, já erupcionou, normalmente não ocorrem mais trocas dentárias, então a partir daí todas as alterações serão de desenvolvimento dos dentes. O crânio é o dente canino, ele vem depois dos incisivos e antes dos pré-molares. É um dente que não tem função mastigatória, ele tem a função basicamente de defesa, por isso que ele é mais presente nos machos, embora fêmeas também apresentam esse elemento dentário. Ele pode ser um, nenhum ou pode ter os quatro, os dois superiores e os dois inferiores. Legenda Adriana Zanotto